TRTB, TRTB, 28 para renovar, 28 para a gente mudar, TRTB, 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 TRTB. TV PRTB, mais uma vez com vocês, a notícia da semana, meus amigos e os comentários que lá. Dona Dilma esteve agora na ONU, todo mundo viu, todo mundo sabe, prometeu o que não pode prometer, inclusive, olha, que o Brasil até 2030 estará 43% menos poluído do que hoje. Muito bem, senhora, você nem sabe se vai durar até lá, com certeza vai prometer mais 25 anos pela frente. Muito bem, é típico da senhora, não é? Em Nova Iorque o presidente escapa até para o almoço, está aqui. Também fala, não é? Está aqui, Dilma anuncia meta cômoda para o clima, está aqui, meta cômoda. Claro, como é que o Brasil, gente, pode se comprometer dessa maneira, não é? Não consegue nem com o seu dólar interno, nem com lava jato, nem com mensalão, nem com nada. Agora, dinheiro para Cuba tem, dinheiro para Venezuela tem, para Argentina, para todo mundo tem. Uma coisa certa, todo mundo já sabe que nos deve levar muito essa senhora a sério. no ano passado, na outra vez que esteve na ONU, do mesmo jeito, prometeu o quê? Queria até ajudar os caras do EI lá. É um absurdo isso, não é? Estão lá executando cristãos lá na Síria. Felizmente, este ano essa reação não houve, mas deixou dois rabinhos para trás. Primeiro, levou a filha para participar no plenário. A filha sentou do lado, como se fosse a diplomata. Dois, gastou o que podia e o que não podia. 11.400 dólares a suíte, significa quase 40 mil reais no hotel que ficou. Enquanto o Brasil está tentando economizar, aliás, ela diz que economizar reduzindo gastos do servidor público, reduzindo ministérios. Vai lá para lá. Lá fora, esqueceu disso tudo, só para gastar. Lá, Dilma, renuncie. Vai embora. O Brasil quer e deseja. Está na hora. Um abraço a todos. Até o próximo comentário. Bye. Tchau. 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 Tchau.